Oi pessoal, hoje eu tô aqui de pijamão no shopping Por quê? Por quê, gente? Que a doida veio aqui no shopping de pijamão Porque a Mileninha me desafiou a vir no shopping de pijamão E eu tô aqui, ó De bebezão gigante Bom, o canal da Mi vai tá aqui em cima nos cards Pra vocês se inscreverem E vamos lá, vamos ver como que vai funcionar isso aqui no shopping Vamos lá O pessoal olhando pra mim, tipo... Mileninha, o que você tá fazendo? Não, eu vou pagar um minuto, eu tenho tempo pra lá Eu também tô fazendo isso Então vamos morrer juntas Vamos lá, então A gente vai juntos no seguinte A gente vai nos cancinhas Vem da roupa, assim Tá bom A gente vai, tipo, uuuh E depois a gente sobe dessa escada roloante Tá bom, bora? Tá Vai Foi O unicórnio e a girafa estão subindo na escada roloante Oi 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 gente Tudo bom Contigo Comodigo A Vai I A Ai I Alimentação Vai Palmeza É O lost Música Quem aguenta mais? Produção vs Youtuber. Vai lá! Vai! Vamos lá, produção! Vai! Vamos lá, produção! É uma corrida de produção. É uma corrida de produção. É uma corrida de produção. E aí? Tá correndo bem aí? E aí, produção? Tá tranquilo aí? Eu não, e você? Tá tranquilo. É uma corrida mexeruca. Eu sei que você não vai. Vai, dobra as pernas. Isso. Ah! 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 Tá arrasando, hein? É. Galerinha, agora a gente tá... A gente tá gravando pra dois canais. O meu Rio de Janeiro. Gente... Mas assim, ó... A Milena correu. Ela fez tudo, me carregou. E eu tô cansada. E ela continua falando, continua falando. É. Gente... Consegue falar, né? Eu faço isso o dia todo. Porque eu corro na escola. E aí? Ah, eu não aguento dormir. Tá normal, senhor? E aí eu carrego as minhas amigas na garota. Jura? Sim. É porque eu tenho amigas menores. Eu já carreguei duas nas costas. E uma tinha 30 quilos, só da tinha de 29. Nossa. Carreguei 40 quilos nas costas. Olha a segurança lá. Segurança lá. Eu penso pegar. Corre junto, segurança. Eu penso pegar. Corre junto, segurança. Eu penso pegar. Primeiro! Uh! As minhas amigas ganharam na produção! Uh! Ê! Nocinha da Felicidade! Nocinha da Felicidade! Uh! Lá, 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 lá! Nocinha da Felicidade! Nocinha da Felicidade! Nocinha da Felicidade! Com a Mileninha! Oi, gente! A Milena! Se inscrevam no canal dela, que vai estar aqui em cima nos cards. Também se inscrevam no meu, se você ainda não for inscrito! E com certeza vocês são inscritos no canal da Milena! Com certeza! Milena é super famosa! Obrigada! E aí a gente tá aqui no shopping pagando um monte de mico! E agora até desligaram as luzes, então tá na hora de dormir! Vamos lá dormir? Tchau, gente! Tchau, pessoal! Um beijo monstruoso e eletrizante! E deixem muito like nesse vídeo, porque a gente pagou muito nisso! Então agora é desligando as luzes pra gente dormir! E aí